E aí galera, sintonizado aqui no canal 5 Hoje indico você a também conhecer essa maravilha de praia chamada Camapum Essa linda praia fica aqui na cidade de Macau, só há uma via de acesso Chegando na praia, pegue para o lado direito e se você vier em algum final de semana Vai ver alguns caminhões estacionados lá na frente E pode arrumar uma vaga e estacionar o seu veículo por aqui também e descer para as areias Chegando na areia, você vai ver esses guarda-sol coloridos que pertencem a barraca do Marreca E é por aqui que vou ficar, almoçar e curtir meu domingo De cara eu pedi uma água de coco, bem gelada A cara ouviu e pediu também A Belle ficou de olho, mas como eu não entendi o que ela quis dizer Dei água mineral mesmo pra ela e ela fez cara de alegria e felicidade Depois eu e Belle saímos para uma caminhada na areia da praia e ela não curtiu muito Mas quando retornamos, acho que ela ganhou ânimo sabendo que estávamos voltando pra nossa barraca Quanto mais se aproximava, mais ela queria correr Devia ser muita vontade de sair daquele sol quente Mas aqui temos uma grande vantagem, aqui venta bastante e o vento é bem fresco Quando chegamos ela bebeu mais água e pedimos nosso almoço Eu queria comer alguma coisa com camarão E para quem não sabe, o camarão é um prato típico da África Que faz muito sucesso aqui no Brasil com suas maravilhosas receitas Uma delas é o camarão internacional que você encontra aqui Na barraca do Marreca E que foi o prato que escolhemos para o nosso almoço Os ingredientes principais desse prato, além do camarão né Leva presunto, queijo mussarela, requeijão, arroz e batata palha Com um toque de limão, a pimenta e o sal é a gosto Pensei em uma delícia de prato Como eu não bebo, tomei um refrigerante bem gelado e pedi aquela batatinha frita para acompanhar Lembrando que depois de castanha de caju e Yakult, batata frita é meu terceiro vício E a Belly, para onde foi? Então, a Belly não sabe o gosto que tem as comidas que eu como Por isso ela não fica com aquela cara de pidono Eu paro de dar atenção para ela E ela fica quieta aguardando a gente acabar de comer Quem é que adorou vir para a praia? Hã? Depois eu brinquei um pouco com ela e levei ela para a praia de novo E lá fomos nós para mais uma caminhada Dessa vez acho que ela curtiu mais Após essa caminhada e eu mergulho na praia Resolvimos somente caminhar para que ela pudesse secar o pêlo Para que fôssemos embora Então é isso, fizemos várias fotos E o nosso domingo foi aqui, na praia de Camapum Na barraca do Marreca Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho para todas as notificações E valeu galera, até o próximo vídeo E ativar o sininho E ativar o sininho E ativar o sininho